Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos conhecer como preparar um ambiente de análise de dados utilizando o banco de dados SQL Server com o Análise Service e o Integration Services. Iremos instalar também neste ambiente as ferramentas SQL Server Management Studio e o Visual Studio com o Data Tools e as extensões necessárias para a manipulação dessa estrutura. Espero que gostem. Desde já, agradeço a sua presença. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. É importante também interagir comigo utilizando os comentários. Vamos lá! Primeiramente, iremos instalar o banco de dados SQL Server. Lembrando que os links necessários para download estão na descrição desse vídeo. Clicamos na opção Instalação e clicamos na opção Novo SQL Server. Precisamos escolher qual a edição que queremos instalar. Existem as versões gratuitas como a avaliação, a versão desenvolvedor e a versão express. As duas primeiras contêm todas as funcionalidades existentes na versão Enterprise do SQL Server. Contudo, a versão de avaliação funciona por 180 dias. A de desenvolvedor, apesar de não ter tempo de expiração, não pode ser instalado em ambiente de produção. E a express que existe uma limitação dos recursos e do hardware, como a utilização de memória e da CPU do seu computador. Também podemos inserir a licença que já temos adquirida. Portanto, iremos selecionar a opção Developer e clicar em Próximo. Necessito aceitar os termos da licença e iremos habilitar para receber as atualizações recentes no momento dessa instalação. Nesse momento, o instalador valida se existem novas versões para fazer o download dos arquivos necessários. Além de validar se existem problemas que impedem a instalação do banco de dados. Iremos clicar em Próximo. Nessa etapa, precisamos selecionar os recursos integrados à instância SQL Server. Sendo assim, iremos selecionar os serviços de Machine Learning, pois com eles podemos utilizar as linguagens de programação Python e R. Selecionar a pesquisa de texto completo para facilitar consultas em tipo de dados textuais. Também selecionar as consultas de fonte de dados externos. Agora, selecionar o análise CERCIS. É com ele que podemos disponibilizar, entre outras coisas, um modelo de dados com tabelas relacionadas e medidas, utilizando as linguagens M e DAX. É a camada em que o Power BI mantém integrado no relatório. Selecionando o Integration CERCIS, podemos criar fluxo de dados automatizados para extrair, manipular e carregar os dados. Processo este conhecido como ETL. Clicando em Próximo, iremos definir o nome da instância SQL Server, como também o ID único dessa instância. Lembrando que é importante entender que é possível instalar várias instâncias em um mesmo servidor ou computador, habilitando os recursos específicos para cada uma delas. Esta próxima etapa aparece, pois selecionamos o recurso Polybase das fontes externas. Neste caso, basta clicar em Próximo. Precisamos também instalar o Java Runtime para executar os recursos de Machine Learning, ou definir um caminho caso ele já tenha sido instalado em seu computador. Somos apresentados aos serviços que serão executados no computador e na aba Collection, podemos alterar como o banco de dados irá tratar e manipular o tipo de dados textual, como caracteres especiais, maiúsculas e minúsculas. Agora, iremos definir se o banco de dados aceitará apenas conexões de usuários existentes do sistema Windows, ou se o servidor poderá criar usuários próprios do banco de dados. Portanto, no modo misto, definiremos a senha da conta de administrador do sistema, e abaixo, irei adicionar o usuário atual na lista de administradores. Na próxima etapa, selecionamos a configuração do servidor Análise Services para o modo de tabela, a mesma utilizada pelo Power BI, e adicionar o usuário atual como administrador desse serviço. Precisamos aceitar tanto a licença do uso do R, como também da licença do uso do Python, e clicamos na próxima etapa. O instalador detecta automaticamente os arquivos de instalação, caso não encontre, ele solicita para fazer download desses arquivos. O processo é simples, basta utilizar estes links e, após finalizar o download, escolher a pasta em que o instalador irá identificar a existência deles. E, automaticamente, prosseguindo no processo de instalação. Temos aqui, nesta tela, um resumo dos recursos e configurações executadas nas etapas anteriores. E, caso esteja tudo conforme desejado, basta clicar no botão Instalar. Lembrando que este é um processo que pode demorar um pouco, irá depender principalmente do computador. No vídeo, iremos adiantar esta execução. Finalizada a instalação, basta clicar no botão Fechar. Agora, precisamos de uma ferramenta para acessar este banco de dados, como gerenciar, criar e manipular os seus objetos. Clicando nesta opção, somos enviados para a página do SQL Server Management Studio. Nós iremos fazer o download da versão atual disponível. Ao executar, basta clicar em Instalar e aguardar a sua finalização. Nosso próximo passo será instalar o Visual Studio com as ferramentas de criação de projetos do SQL Server, Análise Services e do Integration Services. Clicando na loja Microsoft ou pesquisando na internet sobre o Visual Studio 2019, versão Community, poderemos fazer o download do seu instalador. O importante entender é que a versão 2022 do Visual Studio não tem suporte atualmente para criar projetos do Integration Services. Portanto, o procedimento que iremos executar de instalação é igual ou muito parecido em ambas as versões. Na primeira tela, é apresentado os recursos que desejamos instalar no Visual Studio. Iremos selecionar a opção Processamento e Armazenamento de Dados. Vejam que, no lado direito, ele informa que estaremos instalando o SQL Server Data Tools. Basta clicar em Instalar e aguardar a finalização do instalador. Iremos abrir o Visual Studio utilizando o próprio aplicativo do instalador e, na próxima tela, clicar na opção Continuar sem código, pois não desejamos criar nenhum projeto neste momento. Infelizmente, a instalação do SQL Server Data Tools não habilita o desenvolvimento de projetos do Análise Services e do Integration Services sem a necessidade de instalar as suas extensões. Para isso, clicamos em Gerenciar Extensões no menu Extensões e pesquisamos pelo Análise Services ou apenas pela palavra Análises. Iremos clicar em Download da extensão gratuita da Microsoft e, para concluir esta instalação, é preciso fechar todas as janelas do Visual Studio. O mesmo procedimento é necessário para a instalação da extensão do Integration Services. Contudo, ao clicar em Download, ele irá abrir um navegador e precisamos clicar no arquivo que foi baixado para ser instalado. Iremos escolher o idioma do instalador e, na próxima tela, clicamos em Próximo. Percebam que o instalador identificou a existência do Visual Studio 2022 em meu computador, que eu já tinha instalado anteriormente. O mesmo informa que não é possível associar essa extensão, pois não é suportado. Clicamos em Instalar. Com todas as instalações executadas, nós iremos abrir agora o SQL Server Management Studio para acessar o nosso ambiente. Primeiramente, conectando ao banco de dados, o nome do servidor já está preenchido e o modo de autenticação que será pela conta do Windows associada. Basta clicar em Conectar. No lado esquerdo, temos a estrutura de objetos, banco de dados criados pelo sistema e, clicando com o botão direito nesta pasta, podemos criar nosso primeiro banco de dados. Irei definir um nome para ele e clicar em Opções para conhecer onde podemos alterar as configurações deste banco de dados, como, por exemplo, o Collation, que falamos anteriormente. Agora, iremos configurar o Integration Services. Para isso, precisamos criar um novo catálogo, que receberá os pacotes que executam as tarefas. Clicamos com o botão direito, Criar Catálogo e é necessário habilitar o CLR. Este possibilita a utilização da linguagem comum do .NET. Iremos habilitar a opção não obrigatória de execução de tarefas na inicialização do SQL Server e definir a senha para que o catálogo que é encriptado proteja os seus dados. Feito isso, iremos clicar em OK. Iremos, agora, acessar o Análise Services e, utilizando as mesmas configurações de acesso, clicar em Conectar. Percebam que, atualmente, não existe nenhum modelo de dados. Iremos utilizar o Visual Studio para criar um novo. Mas, se clicarmos com o botão direito, na instância Análise Services, na opção Propriedades, podemos obter as configurações deste serviço. Como, também, identificar na opção Segurança, os administradores do mesmo. Não iremos fazer nenhuma alteração nestas configurações. Voltando para o meu Visual Studio, iremos criar um projeto do Análise Services, clicando em Arquivo Novo, Projeto. Escolhendo o projeto Análise Services, Modo Tabela, definimos o nome deste projeto e a pasta em que o mesmo será salvo. E, clicamos em Criar. É importante a escolha desta janela, pois, na área de trabalho integrada, não há necessidade de termos um servidor Análise Services. Contudo, na área de trabalho servidor, o modelo de dados em desenvolvimento será criado temporariamente para que seja publicado a versão definitiva no momento desejado. Logo abaixo, definimos o nível de compatibilidade. Iremos escolher a versão compatível com o Azure Análise Services, pois, além de outras coisas, disponibiliza recursos que, nas versões anteriores, não existem. Clicamos em OK. No lado direito, temos a estrutura de objetos e, clicando na aba Solution Explorer, temos o arquivo do modelo de dados .bin. Clicando com o botão direito no projeto, em Propriedades, temos as configurações de desenvolvimento, como o nome do servidor, nome do modelo de dados, entre outros. E, clicando novamente no projeto, podemos publicar esse modelo de dados no nosso servidor Análise Services, que acabamos de instalar. Ao finalizar com sucesso, podemos visualizá-lo no SSMS, atualizando sua estrutura, que tanto o modelo de dados temporário, quanto o que acabamos de publicar, estão disponíveis. Podemos, agora, criar um projeto do Integration Services, utilizando o próprio Visual Studio. Iremos pesquisar pelo Integration Services e escolher a versão que já está habilitada a ser executada no Azure Data Factory. O projeto anterior, também pode ser publicado no Azure. Contudo, ao habilitar automaticamente, podemos executar os pacotes desenvolvidos, utilizando os recursos da nuvem. Mas, não precisa se preocupar, pois esta opção apenas facilita a configuração, mas não obriga a utilização do Azure para desenvolver ou publicar. Vou definir o nome do projeto e, por padrão, o mesmo já cria um pacote. Ao clicar com o botão direito no projeto, nós iremos publicá-lo em nosso servidor. Basta clicar em próximo nesta primeira tela, manter selecionada a opção SSS no SQL Server e escolher o nome do servidor em que nós iremos publicar. Neste caso, eu vou digitar o nome do meu computador ou utilizar a palavra localhost. Clicar em Conectar e definir a pasta onde os pacotes serão armazenados, clicando em Nova Pasta. Definindo o nome para esta pasta, vamos para a próxima etapa. Esta tela de resumo, ela informa as opções selecionadas e podemos clicar em Publicar. Com a publicação executada com sucesso, voltamos para o SSMS e atualizamos a estrutura do Integration Services. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar nosso conteúdo. Também é importante utilizar os comentários para tirar suas dúvidas. E lembrando que toda a interação que você tem com o nosso canal, o YouTube irá disponibilizar o nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais. E deixa eu te ver e se inscrever no canal? E você vai até aqui e se inscrever no canal. E aí E aí Vamos lá.